Oi galera, tudo bom? Pessoal da Loucura de Amor está assistindo esse vídeo Acabei de fazer uma homenagem pro meu amigo Roberto aqui Uma festa temática E a Bruna Foi o nosso contato telefônico Bruna, eu queria que você olhasse pra aquela câmera E falasse como foi o atendimento O que você achou da locação Foi a homenagem Foi o carro Olha para os nossos futuros Foi perfeito Ela vai dizer tudo em Amor É em português Foi perfeito Perfeito Não tenho o que falar Perfeição Gostou da homenagem, Robertão? Os caras são Meu, vocês são demais De verdade Não é só uma coisa mecânica É uma coisa que vocês realmente sentem o cliente Transparecem isso Isso é fundamental Os caras são demais Obrigado, viu? Obrigado, meu Parabéns Obrigado, Robertale Parabéns pra minha namorada Porque É uma coisa única na minha vida A gente sempre pensa Fala assim Fala assim Fala assim Fala assim Não vai iniciar num buraco Não Você quer se mostrar Os caras são foda Você é foda Ela é foda Parabéns Depoimentos reais Com clientes reais Dá um tchauzinho ali pra câmera O cliente real? Tchau Cliente real Cliente real Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu gostei Valeu